Galera do céu, amor, eu cheguei aqui, mas pensa num lugarzinho longe, eu vim de lá de cima daquele morrão, de bicicleta, cheguei aqui agora na fazenda, olha a fazenda aqui, deveria ter tirado uma foto ou mandado para mim, para me ver melhor a frente dela, mas eu conheci por aquela casa lá, lá no fundo, está vendo? Por aquela casa lá nas fotos, mas eu consegui chegar aqui. Agora eu vou conectar o wi-fi aqui e mandar o vídeo para você, beleza? Tchau, obrigado e um beijo. Tchau, tchau, tchau. Isso aqui é uma represa ou é um riozinho mesmo? Ela vai até ali? Olha o baú aberto aí, Zé, o baú aberto aí. Magrelita. Está zelo lindo? Está zelo lindo? Não? Não? Se inscreva no canal.